Alô, meu Rio de Janeiro, a nossa homenagem. Rio, bendita seja essa luz Que nos conduz, iluminando o saber Rio, capital nacional da cultura Guardião da essência mais pura Da alegria de viver Rio, de poetas e cantores De engeniais escritores O seu grande carnaval Rio, um amor escandarte Mostra toda sua arte A luta pela paz e a diversão Rio, nosso amor aqui é infinito Tudo aqui é tão bonito Nessa terra sem igual Rio, um mar azul profundo Nada assim no mundo Um povo de muita coragem Que louva a sua cultura Faz da paz a escultura Merece toda a nossa homenagem Que louva a sua cultura Faz da paz a escultura Merece toda a nossa homenagem Rio, bendita seja essa luz Que nos conduz Que nos conduz Iluminando o saber Rio, capital nacional da cultura Guardião da essência mais pura Rio,gende, calça naquele polskio Rio, cantores 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 O seu grande carnaval Rio, cantores Rio, cantores Rio, cantores Mostra toda a sua arte Na luta pela paz universal Rio, nosso amor aqui é infinito Tudo aqui é tão bonito Nessa terra sem igual Rio, mar azul profundo Nada assim no mundo Um povo de muita coragem Que louva a sua cultura Faz da paz a escultura Merece toda a nossa homenagem Que louva a sua cultura Faz da paz a escultura Merece toda a nossa homenagem 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 Merece toda a nossa homenagem